Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é que liberou o chão do chão na sala do piloto com a cheira daência do presente e a gente vai tocar a mão do lado do chão do e o ex-mejo do ex-mejo é o partido da jota que é que acontece no encontro do céu, velho Santo Amaro da Imperatriz é nós, desse jeito fazendo a mágica com os melhores pilotos e a salva a passada e a salva de palmas está pegando Seja a força bom, sai de mara! Ele merece, pode assumir, pode botar na rede social. Esse é Felipe Piolli, do Rio Grande do Sul. Tchau!